Chorei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados O vento do norte não move em um pinho E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Vou bem tratados, traí os ritos Quebrei a lança, lancei no espaço Um preto, um desabafo E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Minha vida, meu sangue latino 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 Obrigado.